Capitão, parece que eu encontrei o Contrault. Sim, é ele mesmo. Missão cumprida. Já estava me sentindo culpada de mandar o Contrault durante a tempestade para investigar aquele sinal que captamos. Muito bem, acho que restartou. Deve ser a mensagem. Saudações, meus caros terraques. É com grande prazer que me dirijo a vocês. Eu sou o Rei Mó. E um de vocês deve comparecer à minha caverna para... Mas venha sozinho. O quê? Você é ou não é o Capitão? Ora! Mas esse cara nem disse que é o Capitão que deve ir. Estarei ansioso esperando por você, Capitão Nilba. Eu não acho que é uma boa ideia ir nesse tal encontro. Ora, primo. Somos exploradores espaciais. Você deveria estar empolgado para essa missão. Mas lá fora está um frio do caramba e a gente nem sabe o que esse cara quer. Mas não podemos deixar de atender o convite de uma autoridade local. Isso poderia criar problemas diplomáticos. Ai, vai ver uma coisa perigosa. Pode ser até uma armadilha. Ou pior, eles podem ser canibais. Ah, primo. Eu adoraria ir com você. Mas a mensagem foi bem clara. Você terá que ir sozinho. Mas leva um agasalho que está frio. O que é isso? Babusca! Deixa eu ver. O que será que eu posso usar aqui? Isso aqui deve dar. Prontinho! Pelo funileiro do Robocop, fogos invadidos! Não, Albert, se para com isso. Sou eu! Que piada é essa? Não é piada. É uma ideia que eu tive. E pelo visto funciona. Então, que ideia é essa, Capitão? Já que eu tenho que ir mesmo nesse tal encontro, resolvi me proteger. Mas como que uma base de canhão quebrada, um balde e algumas chaves de boca vão te proteger? Você não se assustou quando me viu? Eu estava com sono. Não olhei direito. Mas o que importa é que se esse rei Mo quiser aprontar alguma comigo, vai pensar duas vezes. Dilma! Juízo, Capitão. Se cuida, primo. Rapaz, olha só a armadura que o Capitão construiu. Esse cara é um gênio. Pela bateria do Homem de Ferro? A busca. Não me acostumo com o clima dessa lua, ervilha. Cadê toda aquela neve? Babushka! Eu sabia que era uma armadilha. É melhor eu dar o fora daqui. Onde pensa que vai? Eu? É... Eu esqueci o presente. Estava indo buscar. Nada disso. O rei está te esperando agora. Chegamos, Homem de Lata. Centésimo Octagésimo Sexto Concurso de Fantasias do Rei Momo. Capitão Nilba. Mas que alegria em vê-lo. Você não ficou ofendida em te mandar um convite só, não é? Não. Sabe como é? Essas festas são muito concorridas. Bem, preciso me apressar. Está quase na hora, viu? O de sempre. O de sempre. Spock, Yoda e Fofão. Está no papo. E chegamos àquele momento que todo mundo estava esperando. E o vencedor do nosso Centésimo Octagésimo Sexto Concurso de Fantasias. É... Pela centésima octagésima sexta vez... Zurduque! Hehehehehehe. Mas pela primeira vez... Vai dividir o prêmio com outra fantasia. O recém-chegado Capitão Nilba. Eu não quero nem saber. Só aceitei arrastar esse troféu. Porque vai ficar no meu castelo. Ao lado dos meus outros 185 troféus.